Você que é torcedor de futebol, com certeza já teve alguma história na sua vida que você ficou bravo com algum jogador do seu time, porque ele perdeu um gol feito na cara do gol, perdeu um gol sem goleiro, até na pelada, né? Quem nunca? Só que pra isso a gente tem um contratado jogador caro. O Miller vai resolver esse problema, é o nosso quadro Professor Miller, que vai dar dicas pros atacantes do futebol brasileiro e também pra você que não quer fazer feio na pelada do fim de semana. Tem teoria e tudo, olha só. Atenção, bolerada, você que tá em casa e gosta de jogar a bola na rua, treina em algum clube aí na sua vizinhança, papel, caneta na mão e a bola no pé. O professor já tá aqui. Professor Miller, chegou a hora, Professor Miller. Tô aquecido já, tá vendo? Já tá pronto? É, opa, demorou. Muitos lances pra gente mostrar dessa rodada aí, pessoal. Tem alguns, né? Wesley do Palmeiras. Primeiro, eu vou pedir duas notas do professor pra ele. Primeiro no clássico, Miller. Teve uma bola lá, sobrou, bate e rebate na área, ela voltou pra fora, deu um voleio. Ele era um voleio, ele pegou a bola de lado, a bola foi na trave. Isso é erro do atacante? Ele pegou sem pulo, né? Não, ali o Wesley não errou, não. Foi bem? Foi o capricho na trave, né? Fez o movimento certo. Fez o movimento certo. A bola foi rasteira, né? Não foi um chute forte, foi um chute colocado. É, mas só que ela bateu na trave. Ali nesse aí, daria pra gente dar que nota ali pra ele. Não entrou, não? Não, nota 8. Foi bem, foi bem. Beleza, Wesley. Na prova contra o São Paulo, no clássico, nota 8. Tá notado, né? Ali não foi um gol perdido, né? Tira nota 8 no clássico, aí tem um outro lance do Wesley, Miller. Tem um... Coloca aí, o Wesley recebeu a bola ali, ó. Chance do Palmeiras no contra-golpe. O passe saiu, chegou o Wesley. A cara do gol, quer dizer, vem com o pé mole, como eu sempre falo, né? Ah, é só deixar a bola bater que vai entrar. Não, ali tem que ir com o pé firme, sabendo que aquela bola ali é a bola mais chata pra você poder fazer o gol. Quando a bola bate ali no tornozelo, ela sobe. O Wesley, tira nota 8 no clássico, nesse lance aí contra o Guarani. Que nota, Felipe? Não, aí nota 10. Tava sem goleiro o Wesley, tava sem goleiro. O Wesley é bom jogador, mas tava sem goleiro a bola. Não, é bom jogador, mostrou no clássico, nota 8 no clássico e 0. Vai entrar de recuperação. Quer fazer o quê, Miller? Vai, bola veio rasteira. O que é o tal do pé firme? Ele entrou. Firme. Wesley! Pé firme na bola. Era gol. Sem pé mole o Wesley. Mas nesse mesmo jogo, vamos aproveitar que é o mesmo jogo? Se o Wesley tomou zero, tem um lance de dois meninos. O Giovanni, de 18 anos, enfiou a bola ali pro Gabriel Verón, que já não é tão menino assim. É um belo passe. Belo passe. Verón rápido saiu na frente. Jogou da frente, o Verón entrou e chapou. E ali faltou o quê? Ele que tem, ele... Não, ali é o seguinte, ali é o seguinte, o goleiro saiu bem. Hum, saiu bem. O goleiro fechou o ângulo. Aí beleza. Só que a bola tá no poder do Verón. Ele não deveria ter chutado ali, ele deveria ter dado um come no goleiro. Ele nem precisava ter chutado a bola. Como o goleiro tá em cima dele, ele poderia ter dado um toque pra sua direita e feito o gol. O Verón chega, dá um come no base. Ele tem velocidade pra isso, né? Pela nada. É o forte dele. Dava o come pra direita, matava o goleiro e fazia o goleiro. Nota pro Verón aqui. Aí, nota dois. Dois pela velocidade, né? Foi bem no lance, faltou a conclusão. Dois porque ele quis servir o seu companheiro. Lance pro Verón, é só fazer o gol! Não! Salva espetacularmente, Dervan! E pra terminar a aula de hoje, temos um integrante do Bragantino. Quem é? Esse já é a camisa, não. É mais... Matador? Matador, né? Porque a gente mostrou o Wesley e o Verón são jogadores de velocidade. Agora o Ítalo. Ítalo é o Matador. Já jogou do Diária, né? Ali dentro da área. Jogo contra o Botafogo e o Ribeirão Preto, milho. A bola vem da esquerda. Ela tava na medida ali. Foi gol perdido ou o zagueiro atrapalhou muito o Ítalo? Não, foi gol perdido porque ele chapa, né? Só que a bola sobe, né? Entendeu? Ele fez assim. Ele não fez assim. Diferente. Ele tinha que ter feito o gancho. Como ela vem alta, na verdade, ele não pode deixar ela subir mais, né? Ele tem que tentar colocar... Pra cortar a bola, pra ela não subir. Mas o Miller falou e o Miller vai mostrar. Aqui! Aí, Ítalo! Entra na bola, faz o gancho e faz o gol! Ele devia ter feito assim. Nota do Ítalo ali? Não. Vai nota dois, vai. O zagueiro tava na sua cola. Tá na média do Verão, Ítalo. Muitos alunos nessa semana, estamos de olho pra ver... E a hora que a gente analisou, né? Três jogadores bons, né? Sim. Wesley, Verão e o Ítalo. O Ítalo é o partilheiro do pré-identino, né? Sim. Mas mesmo, quem sabe, às vezes, né? Precisa de uma aulinha. É perfeito, né? Atenção, boleirada aí do Campeonato Paulista, estamos de olho pra próxima aula do professor. E você que tá aí no sofá, fica esperto, porque aqui a aula é grátis, gratuita. Chega na sua casa. Tamo junto, valeu. Tamo que tem mais, né? Tamo que tem mais. Só que é tendência internacional, é masterclass do professor Miller.